Estamos aqui no pátio, ao lado da Serraria Zanata, onde na madrugada de sábado para domingo aconteceu um incêndio nesta casa. Olha só, muitas cinzas, as coisas queimadas. Não sobrou nada, não sobrou nada. Ao meu lado aqui, a vítima, o Sr. Jorge. Sr. Jorge, muito triste com essa situação, não deu para fazer nada. Que horário, mais ou menos, o senhor descobriu que a sua casa estava sendo incendiada? Olha, devido a que passaram para mim, o Zanata aqui, 3 horas da manhã, escutou o Bujão pipocando, ele levantou e veio aqui, era 3 horas da manhã. Eu acredito que esses incêndios devem ter sido na base de 1 hora para 2 horas, que 3 horas já estava, dizer que veio aqui, já não teve como nem comunicar ninguém, falou, não adianta que não salva mais nada, já tinha destruído tudo a casa, né? Aí voltou para casa e falou, não tem o telefone, não tem nada, não tem como não ligar para um corpo bombeiro, alguém, para poder vir fazer alguma coisa, porque não salva mais nada. Aí, quando amanheceu o dia, o patrão veio na Serraria para poder olhar aqui, chegou, já viu a casa toda destruída, queimada, né? Entrou em comunicação com o meu, 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 foi atrás na 28 e eu vim para ver a situação como é que tinha ficado, né? Cheguei, estava essa situação que todos estavam vendo aí. É difícil. Seu Jorge, o senhor tem suspeita de alguém que tenha cometido esse ato ou o senhor não tem rixa? O senhor tem rixa com alguém ou não? Não, eu não tenho, eu só tenho amizade com todo mundo, graças a Deus, não tenho que entrar com ninguém, em todo lugar que eu ando, eu sou sempre bequerido de todo mundo, eu só sei fazer amizade, não tenho suspeito de alguém. Eu acho que é impossível que do jeito que eu vivo a minha vida entre a população, eu acho impossível o cara ter uma covardia de fazer uma coisa dessa comigo, porque eu não mereço, com certeza. O senhor tem esposa, tem filho, o senhor estava aonde na hora do ocorrido? Eu estava na 28, eu tenho esposa, tenho a filha que está separada, está dentro de casa também, né? Nós estávamos na 28, pré-natal ali, né? Vindo para Iponá, daqui lá vai dar 30, 48 quilômetros daqui lá. Aí, meu Jean, no domingo cedo foi lá, a gente estava passeando, né? Contou o que a tragédia tinha acontecido aqui. Está aí, situação triste desse morador aqui da nossa cidade, Colniza, né? Qual o apelo, senhor Jorge, que você faz para as pessoas que estão em casa, ajudar, colaborar com alguma coisa? Pode fazer o apelo para as pessoas aí? Olha, eu deixo na consciência de cada um que ninguém cai na situação dessa que eu estou caindo aqui hoje, que hoje o que eu tinha na minha casa aqui era para mais de 30 mil reais, não importa o que eu perdi aqui. Eu digo assim para as pessoas que estejam coisas usadas, calçado, né? Roupa, né? O que tiver, que seja bem-vindo, que é a dor para mim, porque a minha situação hoje eu não tenho como comprar 500 reais de despesa para pôr ela dentro de casa. Eu não salvei nem uma colher da minha casa. Então, tudo que vier, eu fico agradecido e com cada um que colaborar e me ajudar nessa situação que eu estou atravessando agora. De acordo com sua filha, tinha muitas coisas novas em casa, nem tinha terminado de pagar isso? Exatamente. A geladeira eu tinha comprado ela à vista, né? Minha geladeira ela cabia seis arrombas de carne no congelador dela. A geladeira é muito grande, novinha, comprei meio de novembro, o freezer ali está com sete ou oito parcelas para poder pagar ainda. Infelizmente, perdi tudo. Não tem nada mais. Está aí o apelo do Sr. Jorge nessa situação triste, né? A gente perdeu tudo na sua casa. Então, a gente faz esse apelo para os nossos telespectadores que estão assistindo. Ajude o Sr. Jorge. Nós vamos deixar o nosso telefone de contato. Qualquer doação, qualquer ajuda que você possa dar, né? Ele perdeu tudo. Não sobrou nem os documentos, né, Sr. Jorge? O meu sobrou. Agora, a mulher queimou, a minha menina queimou também. Acabou tudo. Não tem só o meu documento que estava comigo, né? O meu documento que eu consegui salvar ainda. Mas o dela queimou. E onde, que local que vocês estão dormindo? O senhor trabalha? Eu estou trabalhando aqui na Serraria mesmo, né? Agora eu estou dando tempo que eu não estou tendo como trabalhar agora, correndo atrás dessas coisas aí, né? Mas eu estou, nós estamos na casa da filha mesmo, que mora na Coab ali, nós estamos parando na casa dela, né? Estão tendo o apoio deles lá, né? Olha, gente, é o que eu estou dizendo. A situação é essa que vocês estão vendo aí, ó. Cada um que puder colaborar, igual eu estava dizendo, roupa, calçado, pode ser usado, móveis que vocês não estão ocupando mais, né? Entra em contato com a imprensa que estão localizando aqui e vem comigo, que eu fico agradecido de cada um colaborar comigo e me ajudar nessa situação que eu estou atravessando, né? Eu fico, Deus de já, eu fico com o meu agradecimento e muito obrigado, né? Aí, situação difícil, né? Do seu Jorge, morador aqui, trabalhador, né? Aqui da nossa cidade de Colniza, né? A situação, vocês podem ver, a casa toda queimada, com eletroeletrônicos novos, nem tinha terminado de pagar e perdeu tudo, não sobrou nada, somente as cinzas, né? Ele está ficando em casa de parentes, né? E então, as pessoas que estão ouvindo, né? Estão assistindo, que puder doar, que puder fazer uma doação de um fogão, uma geladeira, qualquer coisa que vocês puderem fazer essa doação, né? Entre em contato com a nossa equipe da Record. Diretamente aqui do Pátio da Verdã, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.